Olá, aqui é eu Frasio, eu vou falar hoje um pouco sobre uma nova funcionalidade de manipulação de vídeo que eu incluí no patch Frac MSP, agora está na versão 4.3, que é o transdutor fractal de movimento e som. Estou com o Max aberto, vou aqui abrir o patch Frac MSP 4.3, ele está disponível para baixar no site holofractalmusic.wordpress.com e vamos começar. Bom, primeiramente eu vou mostrar como ele, basicamente, como a gente calibra ele para o uso com a webcam. Então eu vou aumentar o zoom aqui um pouquinho nessa janela. Aqui, para ficar mais fácil de visualizar. E vamos começar. Bom, primeiro passo, eu selecionei aqui a única câmera que eu tenho disponível, que é a câmera do notebook. Já está aberta para capturar os frames. E eu cliquei em Open. Então aqui vocês estão vendo a minha imagem. Tempo real. E o primeiro passo, depois que você liga o sistema e coloca a imagem, é você calibrar o movimento. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que, conforme eu me movo, tem dois números no canto superior esquerdo e direito dessa telinha preta, que fica aqui embaixo da janela principal do Frac MSP. e quando eu me movo dá para ver que o VA, que é o do canto superior esquerdo, está indo de... Ele está variando de 1 a 2 quando eu estou parado. Enquanto eu me movo ele vai até 16. E o valor de B, que é o número da direita, ele já tem variações muito maiores. Ele vai ser utilizado para dizer qual é a intensidade do som que vai ser tocado quando o valor de A se mover. Então aqui está mexendo. E o que eu vou fazer? Vou clicar nesse botãozinho de reset aqui. Que aí ele zera o calibrador e ele deixa eu dizer para ele qual é o movimento máximo que a câmera vai perceber. Aqui foi até 26. E o valor de B até 246. Então aí eu clico em 7, logo em cima, que aí ele fixa esse teto e ele não deixa... Mesmo que eu me mova muito mais forte perto da câmera, ele já não está mais aberto a calibragem. Então essa é a calibragem normal... Ah, e aqui o valor mínimo de A, que fica na parte de baixo dessa janelinha aqui, onde eu estou mexendo o mouse, o default dele é 3, a calibragem dele é manual. Como o meu número está aqui embaixo variando de 1 e 2, 3 parece um bom início. É o ponto de partida que ele vai ter de referência para começar a tocar algum som. E o valor mínimo de B está em 90. Eu estou vendo que ele está batendo no mínimo aqui 69, 70. Eu posso baixar um pouco para... Vou baixar para 70. E aí eu sei que ele vai... O valor de B vai de 70 a 246 e o valor de A vai de 3 a 26. Então aqui eu me mexo e os valores vão se transformando. Para mandar esse fluxo de dados para um sintetizador, tem vários caminhos, mas aqui em cima tem a opção. Se você vai mandar para fora, para outro programa, tipo uma DAW, uma workstation digital que você tenha, como Ableton Live ou Fruit Loops ou a que você preferir, você vai definir. Se você estiver no ambiente do Mac, você vai definir qual é o driver, qual é o bus driver que vai enviar essa informação MIDI para outro sintetizador. Mas eu também tenho a opção, eu vou botar aqui, saída no driver bus 1. Mas eu tenho uma outra opção que aqui embaixo eu tenho um docker que tem vários VSTs e aqui eu já carrego um sintetizador. Vou colocar aqui, deixa eu ver, acho que tem um Dexit aqui, já está carregado. Mas se eu fosse carregar eu clicaria aqui no plug. Opa, não é esse. Deixa eu cancelar. Este aqui, plug. E aqui eu seleciono o meu, vou selecionar o Dexit. E aqui eu escolho qual é o timbre que eu vou colocar ele para tocar. Vou selecionar aqui o Chroma 5 e ele deveria estar tocando. Ah, não, eu tenho que ligar, né? É quando eu ligar ele vai tocar. Aqui. Não tocou! O que está faltando para você tocar, meu querido? Vamos ver a saída. Ah, é que ele está nos falantes e eu vou colocar ele para tocar no headphone. Bom, vamos desligar ele aqui. Ah, e falta ligar, né? Então aqui, quando eu clico nesse botãozinho verde, que ficou verde aqui, eu libero os números que estão variando aqui na captura da câmera para serem enviados para um sintetizador, seja externo, seja aqui dentro do próprio sistema, se eu carregar um VST. Pois bem, então esse é o modo tradicional de usar o Frack MSP. E o que eu acrescentei agora, a gente vai ver nessa... Vocês estão vendo que aqui na tela preta de monitoramento da variação do movimento, eu tenho quatro botões coloridos. O amarelo é o VST DOCA, que é esse que a gente usou agora onde tem os VSTs. Eu tenho um de vocoder, que é o verde. Tenho um que lança dados, que a gente usa para jogos. A gente fez uma ópera recentemente com a orquestra de laptops e a gente usou esse dado para um jogo de RPG e o dado tocava sons, né? E o quarto é o câmera-vídeo, é o que eu vou abrir agora. Vou botar aqui. Vou fechar isso aqui. Então esse emaranhado de objetos do Max é que tem um novo puxadinho. Vocês vão ver que o puxadinho está bem no rodapé, na parte inferior dessa janela. Deixa eu botar ela mais para cima um pouquinho. Então nessa parte aqui de baixo eu incluí um objeto jitter, que é o JIT MOVIE, que ele controla vídeos. Então ele já está com o loop em 1, então o default dele é abrir o vídeo em loop. E ele permite uma série de manipulações que eu vou mostrar para vocês agora, que vai ser usada ao invés da câmera ao vivo, como eu acabei de ligar. A gente vai usar um vídeo pré-gravado. Nós vamos carregar aqui e vamos fazer com que o vídeo toque, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, eu tenho que abrir o vídeo. Então aqui do lado esquerdo embaixo eu tenho o READ. Então vou clicar no READ e vou pedir para ele ler um vídeo. Deixa eu escolher um vídeo aqui do projeto, quer dizer, um vídeo que está legal aqui, do projeto que eu fiz recentemente com o Sabor Fractal do Nada. Com o Edgar Franco, grande Ciber Pagé, um abraço Ciber Pagé. E o vídeo se chama o Sabor Delicado do Nada. Vou abrir o vídeo. E ele está tocando já o áudio. Aí eu vou vir aqui no volume e vou zerar o volume. Era o vídeo tocando. Eu tenho que clicar nesse botãozinho aqui, para que o vídeo... Deixa eu tirar a janela da frente para vocês verem o vídeo do Ciber Pagé. Então o vídeo está rodando. Vocês estão vendo que os valores aqui na janela do Fract MSP já estão variando. Mas eles estão variando de forma muito diferente da câmera que eu tinha acabado de calibrar. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma forma de calibrar um vídeo observando esses valores que eu acabei de falar. O valor de A e o valor de D e os picos que eles apresentam. Então o vídeo está aqui rodando em loop já. E eu estou visualizando aqui que o valor está variando de 50 e poucos a 60, 62. Então o valor de A é o mais importante para criar as notas MIDI. Para isso eu vou pausar o vídeo aqui agora. E ver qual é o valor que ele fica quando está parado. Pausei o vídeo, está vendo? Ele está variando entre 1 e 2. Deixa eu desligar a FaceTime, porque acho que é ela... Ah, isso, exatamente. Porque como ele está parado eles não tinham nem que estar variando. Pois bem, então a gente está vendo que o vídeo parado está em 0. E o vídeo parado é o nosso ponto de partida. Então eu vou botar o valor mínimo de A nessa janelinha aqui embaixo em 1. Ou seja, a hora que o vídeo começar a fazer qualquer tipo de mudança de pixel, ele já vai começar a querer tocar alguma coisa. E essa alguma coisa vai até um certo pico. Eu vi lá que estava em 60 e poucos. Vou dar play aqui de novo. Play. Agora está menos. Está indo... Nessa parte do vídeo está indo a 10, 12, 16. Então eu vou calibrar aqui em 25, por exemplo. Vocês estão vendo que ele já está apontando. Aqui embaixo eu estou já com a opção... Deixa eu pausar o vídeo. Eu já estou com a opção do fractal de Júlia para filtrar esses dados que estão sendo enviados do movimento da câmera para o sintetizador. Eu vou desmarcar, vou deixar ele zeradinho para ele não ter nenhum filtro. Para a gente ouvir o som direto que o vídeo em movimento vai produzir ao passar para o sintetizador. Então... Ah! E uma nova funcionalidade é que apertando a letra M do teclado eu dou play no vídeo. M de movie. E apertando M de novo eu pauso o vídeo. Então isso é um novo recurso que eu programei para permitir que cada músico que esteja tocando um vídeo em tempo real possa ligar e desligar facilmente o movimento do seu vídeo. E isso vai permitir diálogos mais interessantes entre os músicos que estejam tocando ao mesmo tempo. Então esse M é um salva-pátria. E tem no vídeo, nesse vídeo, nesse monitor de vídeo que tem aqui do lado esquerdo, tem uma lista de quais teclas do teclado permitem você fazer qual manipulação do... É uma lista dos efeitos que a gente pode aplicar nesse vídeo. O W coloca ele em tela cheia. Vou apertar o W de novo para voltar. O espaço ele faz uma pausa no zoom. O D liga e desliga o delay. O F liga e desliga o modo fractal do vídeo. O M eu acabei de falar, ele começa e para o vídeo. O V minúsculo permite você mudar a velocidade do vídeo para variável. Então ele vai acelerar e desacelerar no ciclo. O V maiúsculo ele faz com que essa variação aconteça no áudio do vídeo. Então se o vídeo tiver áudio, é o caso desse do Ciberpajé, quando eu liguei ele já começou tocando, eu posso também fazer com que o áudio faça pequenas variações de entradas e saídas ao longo da performance. E a letra B minúscula ela bota o vídeo no modo preto e branco. Deixa eu botar ele aqui para tocar. Apertei o B, vou dar um W e aí a gente está vendo o vídeo tocando no sistema e está sendo tocado em preto e branco. Vou apertar o B e ele voltou a ser colorido. Lindo esse vídeo, a propósito. Vou apertar o N para pausar. Vou apertar o N para ele voltar a tocar. Vou apertar o D do delay. Então agora eu liguei um delay de vídeo, não um delay de áudio, um delay de vídeo. Então a gente está vendo aí que o vídeo está se misturando com um delay. Vou apertar o D de novo para desligar. Agora eu tirei o delay. Vou apertar o F que é o fractalizador do Deter e aí ele vai multiplicar o vídeo em pequenos fragmentos que são variáveis automaticamente. Vou apertar o F de novo para tirar o fractal. Voltou. Vou botar o fractal com preto e branco. Apertei o B e apertei o F. Ah, um detalhe, o fractal não funciona com o vídeo preto e branco. Vou apertar o D de delay e o delay também não funciona porque aí quando ele filtra para preto e branco ele transforma as quatro matrizes em uma. E essa matriz vai por outro caminho para o player, então ela não passa aqui pelo vídeo. Foi bom eu ter lembrado disso. Vou voltar para o colorido, aí ele está fractal. Vou tirar o fractal e agora vou tirar o delay. E vou apertar o M para pausar e o W para ele voltar para a telinha pequena. Basicamente já demonstrei todas as funcionalidades e suas combinações, inclusive aquelas que não funcionam e eu não lembrava. E aqui está com essa calibragem padrão. Agora, o que acontece? Os vídeos podem ter variações de movimento, de luz, de cor muito maiores em um trecho do que em outro. Então, uma sugestão, uma dica de calibragem que eu gostaria de compartilhar com vocês é que você escolha a parte do vídeo que tem o maior grau de movimento. Então, o vídeo do Edgar é bem dinâmico o tempo quase todo. Ele quase nunca fica parado em uma paisagem mais tranquila. Então, é relativamente fácil de calibrar com qualquer ponto. Mas você pode calibrar enquanto o vídeo toca, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou apertar o M aqui para ele começar a tocar. Vocês vão ouvir o áudio e eu vou mexer nos parâmetros. Tem vários que permitem vocês, inclusive, transformarem a qualidade do som que ele vai produzir. Vamos começar aqui com a brincadeira. M. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu estou observando que ele está variando até 16, 17. Então, eu vou baixar esses 25 aqui. Aqui do lado, onde está a luz verde do player. Deixa eu desligar ela aqui e ligar de novo. Lá, ele tem um monitor de qual é a nota que ele está tocando e aqui tem um Scaling. É um objeto que vai escalonar qual é a proporção entre a quantidade de movimento e a quantidade de variação de nota que ele vai gerar. Eu vou dizer qual é a tessitura, basicamente. Opa! Deu pau. Olha, o Max tem as suas limitações. Deixa eu... Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Aliás, não vou não. Vou dar um reopen aqui e aí a gente vê como é que é o processo de abertura desde o início. Vamos lá. Tô com o Max aqui aberto. Vou abrir o patcher. Frack MSP 4.3. Ele está abrindo. Ok. Eu vou abrir a janelinha onde eu vou selecionar o vídeo. Vou mandar ler. Read. O sabor delicado do nada. Open. Open. Só existem reais. Vou verá o volume. Ok. Agora eu vou ligar a passagem do vídeo para o sistema Frack MSP e vou recalibrar. dar um reset aqui. Dar um 7. Você viu que ele bateu em 74 porque o vídeo tem muitas variações nesse início. O valor mínimo eu vou baixar para 2. O valor mínimo de A. o valor mínimo de B eu vou até aumentar um pouco porque ele está dando uns 180 no mínimo, pelo que eu estou vendo aqui. e vou no VST Docker aqui para selecionar e abrir o sintetizador. abrir. Vou selecionar de novo aquele timbre mais percussivo e pianístico, parece um cravo. Vou ligar o sintetizador e vou ligar o player aqui em cima. Ah, só que ele está tocando aqui no meu alto-falante do notebook. Então eu vou ter que abrir o DAC do Max e trocar dos speakers para o Headphones, que é o que está mandando o áudio aí para o computador de gravação. Vou ligar de novo e agora ele deve tocar aí para vocês. Beleza. Está tocando. Vou abrir a janela que controla o vídeo e a câmera. E aqui... E aqui agora eu vou mostrar uma outra funcionalidade. Ele já está tocando, já está calibrado. Ah, eu estava falando do Scaling, né? Então aqui no Scaling eu posso botar em vez de D-1 até D-8, eu posso botar ele para começar no D0, aqui, D0 e tocar até o D6, que aí ele fica numa tessitura menor. Vou aumentar o volume aqui um pouquinho. Beleza. Deixa eu baixar o valor de B aqui um pouquinho. Vou baixar aqui também. Beleza. E agora eu vou usar a funcionalidade de fazer uma variação na velocidade que o vídeo é tocado. Então aqui eu tenho... Eu clico duas vezes nessa janelinha do controlador de vídeo, no rodapé tem um objeto chamado Variable Rate. Eu vou clicar duas vezes nele e vai abrir essa janela aqui. Nessa janela eu posso ligar esse variador automático de velocidade e eu posso dizer de quantos em quantos milissegundos ele vai mudar a velocidade do vídeo. Então o Default é 618, eu vou botar 1000 aqui. Ou seja, uma vez, 1000 milissegundos, uma vez por segundo ele vai dar um passo para acelerar ou desacelerar esse vídeo. Eu vou dizer para ele que a velocidade de início vai ser, vamos botar aqui, 70% da velocidade do vídeo original e que ele vai acrescentar a esse 70% mais 70%, ou seja, ele vai de 7 a 1.4, né? Ele vai adicionar esse 70% e aqui eu clico para ligar e já configurei aqui a variação da velocidade do vídeo e vocês podem ver aqui que ele tá variando, ó, tá 0.83, 0.84, aqui eu tô circulando aqui com o mouse. Então o vídeo, deixa eu botar o vídeo em fullscreen, agora ele tá variando de velocidade, acelerando, quando ele chegar no máximo, que vai ser 1.4 pela minha configuração, 1.4 vezes a velocidade original, ele vai cair até 0.7. Vou apertar o W para voltar, aí ele tá em 1.16, 1.17, 1.18, quando ele bater 1.4 ele vai voltar, porque ele tá acelerando, né? Aí ele vai começar a desacelerar e vai voltar até 0.7, ou seja, a cada segundo ele vai mudando a velocidade do vídeo e isso vai criar efeitos sonoros diferentes, né? E a mesma coisa eu posso fazer com o áudio. Vou clicar duas vezes aqui na variação de volume, Variable Vol, é o objeto que tá aqui, cliquei duas vezes, ele vai abrir essa outra janelinha e nela eu vou dizer que a cada segundo também, vou botar 1000 aqui, ele vai começar com o volume zero mesmo, vou deixar no zero, e vai acrescentar o volume até 61% do volume e aí ele vai até esse máximo e começa a voltar. E vou ligar aqui também. Então agora a gente vai ter a intervenção do volume original do vídeo junto com os fractais que estão sendo tocados ali. Aliás, tá fractal mesmo, porque quando eu reabri eu não desliguei aqui o fractal de jogo. Vou desligar agora. Vocês estão ouvindo agora o som do vídeo misturado com o som dos fractais que ele tá tocando. Eu vou diminuir aqui a calibragem pra ele fazer um pouco mais de diferença. Tô baixando. Baixei pra 28. O valor de ar. Agora eu vou botar em tela cheia e deixar ele tocando um pouquinho sem nenhum fractal. Só a transdução original do vídeo. Vou apertar o M pra pausar. M de novo. M. Vou ligar agora o delay. M com delay, vou apertar o F de fractal. Vou apertar na letra B, agora vou apertar o F pra desligar o fractal. Agora vou apertar o W pra tirar de fullscreen. E vou desligar a variação, tanto de velocidade do vídeo quanto de volume do vídeo, de áudio do vídeo. Desliguei. Desliguei a variação e vou abaixar o volume. Desliguei a variação. O vídeo tá em 0,33. 33% do valor do vídeo original. E vou baixar pra 0. Vou baixar lentamente. Tem que fazer uma saída elegante. Agora temos só um vídeo tocando esses áudios. E agora vou ligar alguns fractais. Vou ligar primeiro o de Júlia, que é aqui embaixo com a janela principal. Está tocando o Júlia. Gaston Júlia, grande matemática. Vou ligar o do Mandelbrot. Estou abaixando o valor mínimo de B aqui. Pra estimular ele a tocar intensidades um pouco maiores. Essa outra manha de calibragem que a gente tem que ter. É experimentando os números e ver como é que ele reage. Vou baixar o valor de A pra 1. E aí o que acontece? Outra dica de calibragem. Ele tá tocando os valores muito rapidamente. Então eu posso usar um objeto do Nex que chama Q-Lin. Que é um limitador de fila. E vou botar ele pra só capturar o dado a cada 200 milissegundos. Ele estava em 100. Por isso estava tocando tipo 10 notas por segundo. Com 200 ele vai tocar só 5. Mas estão vendo que agora ele já está tocando no outro passo. Deixa eu desligar o Mandelbrot. Vou botar o modo diatônico. Que é esse aqui. Ou seja, ele só toca o que equivale as teclas brancas do piano. Aí é sem o fractal. Tem um modo que ele toca notas randômicas aleatórias. Que é esse aqui. Tem outro modo que toca uma série dobecafônica randômica também. Ele gera uma série e fica em loop nessa série. É esse aqui. Vocês percebem que agora ele está usando as 12 notas da escala cromática pretas e brancas. Como essa parte do vídeo está variando um pouco os pixels. Eu vou baixar o calibrador mais ou ainda vou baixar para 15. Consegue perceber a série? Vou desligar e vou ligar. O Mandelbrot de novo. Vou diminuir aqui. Para notas mais graves. Está tocando de do zero a C3. Usando o Mandelbrot. Vou botar o diatônico. E vou mudar para o jogo. Acho que é isso. Qualquer dúvida me escrevam. Eufrasioprates.gmail.com Valeu. Estamos aí. Ou nos comentários do vídeo também. Eu vou publicar esse vídeo no YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida. Se quiserem colocar alguma coisa. Nos comentários do vídeo. Na descrição do vídeo eu vou colocar o endereço do site onde se pode baixar. Não só esse, mas todos os programas da Switch. É uma Switch holofractal com diversos programas que fazem muitas coisas. E esse é o principal. Esse é o carro chefe desse sistema inteiro. Tá bom? É isso. Prazer falar com vocês. M. Encerrei. Tchau. Tchau.